Olá galera do YouTube, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Hoje aqui super dica pra vocês, bora! Volkswagen do ano de 2008. Ver se a gente consegue 2008, tá? Demonstrar o local da numeração do chassi dele. Você vai levantar o banco aqui, pessoal, ó. E puxar aqui o carpete. Simples assim, valeu? Obrigadão, espero ter ajudado. Fica com Deus, até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado!